Muito boa noite. O Governo emitiu um comunicado para esclarecer que não há qualquer violação da lei de orçamento de Estado no que concerna a cobrança de receitas de vistos de entrada no país. O PICV tem acusado o Governo de violar a lei ao arrecadar receitas com a cobrança de vistos que não estão orçamentados. O comunicado diz que nenhuma receita pode ser líquida ou cobrada, mesmo que seja legal, se não for objeto de inscrição orçamental. O Executivo alega que divulgou este comunicado para fazer face à desinformação veiculada nos últimos meses relativamente à legalidade da cobrança de receitas de vistos de entrada no país. No documento, o Executivo assegura que as receitas de vistos nas fronteiras é orçamentada na rúbrica Emolumentos Pessoais, Serviços de Polícia e Fronteiras e que a mesma está inscrita no Orçamento do Estado para 2018. O Governo reafirma ainda que a receita em causa está a ser cobrada nos termos da lei e que a mesma foi inscrita no Orçamento Geral do Estado de 2018. Na última sexta-feira, o PAICV acusou o Governo de violar a lei de enquadramento orçamental por estar a arrecadar receitas com cobrança de vistos e que não estão orçamentadas. O PAICV diz que o Governo previu a entrada em vigor da isenção de vistos a partir de 1 de janeiro de 2018 e por isso não foi contemplada no Orçamento Geral do Estado deste ano 2018. Mas como a lei da isenção de vistos não entrou em vigor, o Governo continua de forma ilegal a cobrar esses vistos, como denunciou a oposição.